Senhor, devemos te honrar em todo o tempo e te louvar sem cessar. Mas já que a nossa fraqueza nos impede de fazer sempre isto, dá-nos ao menos a graça de celebrar com carinho a festa do domingo. Senhor, devemos te honrar em todo o tempo e te louvar sem cessar. Mas já que a nossa fraqueza nos impede de fazer sempre isto, dá-nos ao menos a graça de celebrar com carinho a festa do domingo. Amém. Amém. Amém.